As alíquotas do IPVA. As alíquotas do IPVA são 4%, 4% para veículos automotores não especificados nos demais incisos desse artigo, 3% para furgão e caminhonete de cabine simples, exceto a estendida, 1% para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica, pessoa jurídica, que preencha pelo menos um dos seguintes requisitos. Exerça atividade exclusiva de locação devidamente comprovada nos termos da legislação tributária, alfira receita bruta com a atividade de locação de veículos que represente no mínimo, no mínimo 50% de sua receita bruta total, mediante regime especial de tributação concedido pela Secretaria do Estado da Fazenda na forma nos prazos e nas demais condições estabelecidas em regulamento. Que utilize no mínimo, no mínimo, 2 mil veículos destinados no Estado, destinados exclusivamente à locação, mediante regime especial de tributação concedido pela Secretaria do Estado da Fazenda na forma nos prazos e nas demais condições estabelecidas em regulamento. Então, 1%, 1% para veículo destinado à locação, de propriedade de uma pessoa jurídica e preencha pelo menos um dos seguintes requisitos nessas linhas A, B e C. 1% também para ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão, trator e aeronave, aeronave, 1% para aeronave. 2%, 2% para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor, 2%, 2%, 3% para embarcações, embarcações 3% e aeronaves 1%, embarcação 3%. 2%, 2% para automóvel de veículo de uso misto e veículo utilitário, que possua autorização, autorização para transporte público rodoviário de passageiros, comprovado mediante registro no órgão de trânsito da categoria aluguel. 0,5%, 0,5% para caminhões, caminhões destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica, que utilize no mínimo, no mínimo, 500, 500 veículos registrados no Estado, destinados exclusivamente à locação, mediante regime especial de tributação concedido pela Secretaria do Estado da Fazenda, na forma e nos prazos e nas demais condições estabelecidas em regulamento. Para efeito de enquadramento dos veículos nas alíquotas de que trata esse artigo, serão observados subsidiariamente, como previsto nessa lei federal, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e nas normas do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. O disposto no inciso 3 e 9 do capítulo desse artigo, aplica-se também, também, a veículos destinados à locação, que estiverem na posse de pessoa jurídica, nele referida em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária. Então, nesses casos aqui, do inciso 3, 1% para veículo destinado à locação de propriedade de pessoa jurídica, que preencha pelo menos um desses requisitos. E também, no caso, está aquela alíquota de 0,5% para caminhões destinados à locação, também, de propriedade de pessoa jurídica, que utiliza, no mínimo, 500 veículos registrados no estado destinado exclusivamente à locação, mediante regime especial de tributação. Nesses casos, aplica-se também aos veículos destinados à locação, que estiverem na posse de pessoa jurídica, em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária. Na hipótese do inciso 3º do CAPT, caso o veículo automotor seja alienado, será devido à complementação do valor do imposto, calculado pelas alíquotas previstas nos demais incisos, de forma proporcional ao número de dias restantes para o fim do exercício, observadas as condições previstas em regulamento. Então, nesse caso aqui do inciso 3º, aquela alíquota de, falava daquela alíquota de 1%, para veículo destinado à locação, de propriedade de uma pessoa jurídica que preenchesse algum desequilíbrio, se ele for alienado, se ele for alienado, caso o veículo seja alienado, será devido à complementação do valor do imposto, do valor do imposto calculado pelas alíquotas previstas nos demais incisos, de forma proporcional, de forma proporcional ao número de dias restantes para o fim do exercício, observadas as condições previstas em regulamento. E aí